Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Fabrício Pinho Hoje aqui vou mostrar para vocês essa casa terra que fica localizada no Jardim Leblon em Suzano São dois dormitórios, uma suíte, tem quintal, vaga para dois carros Vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem, curtam e compartilhem com os amigos Valeu! Olha, essa aqui é a rua pessoal, rua tranquila, vamos lá conhecer o imóvel Temos a garagem com vaga para dois carros, o telhado é embutido, temos esse detalhe aqui na frente, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tomando a garagem Olha que legal! Corredor lateral, vamos ver lá o fundo, depois a gente vê a parte de dentro Essa porta em alumínio aqui, essa aqui é a porta da cozinha Vitro do banheiro, terreno 5x25, aqui temos esse quintal, para colocar lavanderia aqui no fundo Tem o quarto, agora vamos conhecer a parte de dentro A gente tem esse detalhe aqui também, essas duas lajes que cobre as duas portas de entrada, tanto da sala como da cozinha E essa aqui é a sala Então temos o balcão ali, estilo americana Olha o tamanho da sala, tem um bom tamanho Fiz porcelanato, bom acabamento Fiz porcelanato, aqui a cozinha Fiz em granito E aqui temos o banheiro social Aqui temos o último quarto Belo de um espaço também A casa é nova É novíssima Só esperando por você Aceita financiamento bancário, pode ser pela casa ou qualquer outro banco Aqui é a suíte Banheiro aqui na suíte Coisa linda Coisa linda Temos a garagem E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Todas as informações do imóvel Estão na descrição do vídeo Valor, letragem Meus contatos para agendamento, simulado Então deixa o seu like aí Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Um forte abraço Fica com Deus Fica com Deus Valeu Tchau 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 Tchau